Estou me marcando muito, querendo que eu comente sobre aquele vídeo do pato, do pato do Tucupi. Eu não sabia que caralho é isso de pato do Tucupi, até que eu fui ver o vídeo pra ver o que que é. Quando eu vi esse vídeo, eu vi esse jovem do meio rural fazendo esse tipo de pecado, de vulgaridade com o pato. Eu só pude pensar uma coisa, isso é coisa da esquerda, é isso que os esquerdistas, filhos da puta, quer que o seu filho faça. É isso que eles querem que a nossa sociedade faça, reproduza no dia a dia, é isso. Eu, essa semana, eu li isso aqui, essa pina de livros, esses livros eu li em uma semana. Detalhe, detalhe, hoje, hoje é segunda-feira, a semana começou ontem, no domingo. Eu li todos esses livros, que estarão disponíveis na minha biblioteca se você quiser adquirir uma cópia. Agora, mandar vídeo de pato em Tucupi, britadeira, filha da puta, filha da puta, mandar vídeo de pato em Tucupi, isso é inaceitável, isso é uma manobra da esquerda. Depois eles falam, ah, não tô fazendo nada, tô querendo uma sociedade mais livre, mais liberal, pau no cu da sociedade liberal. Ah, doutor, porra, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar que o pato, ele queria estar transando com um jovem. O pato não quer nada. Pato é comida. Pato é comida. Pato não é de comer. Pato é de fuder. Você não fode o pato, porra. Porra, vai tomar no cu. E eu vou até aproveitar e aqui recomendar, já fiz minha doação, né, esse mês, mas eu vou recomendar aqui essa revista que eu li semana passada. É, falando um pouco sobre como Jesus Cristo aniquilou aqueles que faziam sexo com o pato. É, é lamentável, é lamentável. A sociedade brasileira, ela chegou ao ápice da sua ignorância. A sociedade brasileira, ela chegou ao ápice da sua ignorância. Obrigado.